O Beira Rio Inter venceu o Atlético Mineiro e encostou no líder Palmeiras. O jogo era atrasado da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marco de Vargas. Aí o Edu conseguiu fazer um cruzamento. Na verdade é do Juliano, a bola ficou para o Edu. O Kleber vem de trás, a bola passou do outro lado. Não deu. Bom Diego Tardelli. Faz um tempão que o Tardelli não faz gols. Jogada para o Renteria, chance do Galo. Renteria! O Edson. Agora tem o Bruno. Teve o Aranha também lesionado. Olha o Renteria na área do Inter. Renteria! Correia está ali posicionado na bola. Ameaçou bater, mas voltou. E agora sim, Correia. Botou direto no gol. A bola passou ali pelo Lauro. Acerrado no Fabiano. Renteria, Diego Tardelli. Limpou legal. Diego chamou para a perna esquerda. Para a perna esquerda. Um chute. O Bolívar desviou. A defesa do Inter errou de novo com o Fabiano. O Herler, você está revendo aí o Renteria. Jogou no Tardelli. Ele limpou a marcação do Sorobo, que ficou vendido. E no chute racer, o Bolívar conseguiu o corte. Kleber. Boa jogada com o Edu. Ele encara a marcação do Herley. Aí o Edu na área do Galo. O Edu foi puxado fora da área. Na frente do árbitro Francisco Carlos Nascimento. A sobra é do magrão. Da Alessandro. É para o Kleber. Não há impedimento. Kleber chegou para fazer o cruzamento para o Edu. É que é o Edu. Goooool! Edu é do Inter. O Inter sai na frente com o Edu. Internacional 1. Atlético Mineiro 0. O Juliano foi levando. Marquinhos espera. Da Alessandro. Bruno. Agora a volta para o Edu. Outro passe por cima. Passa do Marquinhos. Veio para o Kleber. Ele errou. Da Alessandro. É de... Goooool! Da Alessandro. É do Inter. Goooool! Terceiro do D'Alessandro no campeonato. O Internacional abre 2 a 0 para cima do Atlético. Da Alessandro. A festa é dele. Aí o Renan tenta tranquilizar o Galo. Correia se atrapalhou e perdeu. A bola fica para o Juliano. O Bruno se jogou para tentar fazer a interceptação. Porque houve o desvio, né? Aí o Kleber. O Guinhaçu passou. Kleber por cima para o Edu. É rede! Goooool! Goooool! Outra vez. É do... É do Inter! Internacional 3. Atlético 0. Magrão. O Magrão. Ele tentou o Marquinhos nas costas do Herder. Chegada do Inter. Marquinhos. Bruno pegou! Primeiro tem um simbolismo, sim, ser campeão do primeiro turno. Ele tem o simbolismo e o dado estatístico de que em seis campeonatos, cinco, quem virou foi campeão. Porém, tem um outro dado que talvez de todos os campeonatos, esse seja o mais equilibrado e que a diferença de pontos seja muito menor, muito pequena. Nós também temos consciência disso. Mas que principalmente o fato de ter vencido e ter encostado no líder, isso é um fato significativo. Mais ainda, maior ainda do que o fato de ser campeão do primeiro turno. Cinco ou seis campeonatos. Os times que ganharam o primeiro turno foram os times que levaram. Apenas o Grêmio, ano passado, que ganhou o primeiro turno e acabou não levando. Mas ficou bem próximo aí de levar. Então é importante estar analisando isso. E o mais importante é que a gente chegou perto do Palmeiras. A gente ficou um pontinho só do primeiro colocado, que é o Palmeiras. Agora também não adianta a gente ficar pensando nesse título simbólico, que foi o título do primeiro turno, se a gente não der continuidade boa no campeonato. Agora a gente vai pegar uma equipe muito forte fora de casa. É importante estar pontuando fora de casa também. Não adianta a gente ficar só comemorando o título do primeiro turno e deixar de fazer pontos no segundo turno. É importante estar forte aí, continuar assim do jeito que a nossa equipe está, do jeito que a nossa equipe tem jogado. E conseguir conquistar pontos fora de casa. Isso acontece, e num time que está com tanto desfaltos quanto o nosso, e principalmente num setor vital, que é o meio campo, de jogadores mais experientes, acabamos levando o gol. Mas o fundamental foi nós não termos feito o gol no primeiro tempo, né? Onde nós controlamos, dominamos o jogo e tivemos oportunidades. Aí o Internacional aqui dentro é isso que a gente sabe muito bem, o Internacional vem pra cima, e as modificações dos jogadores de qualidade que tem, se nós levarmos um gol e sairmos pra tentar o empate, tem que adecer o jogo, tem que segurar o jogo, isso acaba acontecendo e acabou acontecendo de novo. Vamos ver então como está a classificação do campeonato.